Qual banco digital rende mais? Qual conta é mais segura? Qual é a melhor conta digital de 2022 para você começar os seus investimentos? Esse vídeo sem dúvida é o vídeo mais atualizado, o vídeo mais completo que vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre como investir e qual é o melhor lugar para começar. Só que antes desse vídeo começar, como de costume, já deixa para mim aqui nos comentários. Qual é a conta digital que você mais utiliza ou utiliza como conta principal e por quê? Comenta aí, sem enrolação, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal FlyFizz, o canal que fala de investimentos do jeito que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você ainda não é cliente de um banco digital ou não está familiarizado com essas instituições, meu amigo, você está perdendo dinheiro. Com a chegada dos bancos digitais, aquele dilema de você ficar preso em uma instituição bancária, pagando tarifas e tendo que esperar horas na fila para conseguir sacar o seu dinheiro acabou. E hoje pagar anuidade em cartão de crédito já é uma coisa que você só paga se você quiser e se você também tiver vários benefícios. Os bancos digitais trouxeram ao Brasil uma ampla acessibilidade. Primeiro em acesso ao crédito e depois em acesso a plataformas de investimentos. Se antes existiam filas gigantes nos bancos físicos para você conseguir sacar o seu dinheiro, hoje existem filas de contas digitais, fazendo jus a uma competição entre cada instituição para captar novos clientes e oferecer mais benefícios. Por isso eu trouxe esse vídeo para te ajudar a filtrar qual a melhor instituição para os seus objetivos e qual delas melhor te atende. Lembrando que eu vou levar em consideração aqui as melhores instituições para investimentos. E a gente vai classificar algumas delas para a gente entender qual delas é a melhor para o seu objetivo. Para a gente começar a deixar esse vídeo aqui mais didático, a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma grande diferença entre bancos digitais, contas de pagamentos e também corretoras. Os bancos digitais são instituições financeiras onde os clientes podem fazer tudo o que um banco faz, por um aplicativo ou por um site. O banco pode conceder empréstimos, seguros, financiamentos e o cliente pode usufruir de tudo isso sem precisar ir até uma agência física ou estar ali presencialmente. Já uma conta de pagamento é uma conta que pode ser utilizada pelo cliente para a realização de saques, pagamentos de contas e também pagamento de transações realizadas por cartão de débito ou crédito, mas que não são autorizadas a realizar serviços como uma instituição bancária. Já as corretoras são instituições que fazem o meio campo entre o investidor e o investimento. Uma corretora intermedia em investimentos, entre os investidores, a bolsa de valores, bancos, empresas, fundos de investimento ou até mesmo o próprio governo. A partir das corretoras, a pessoa pode adquirir os produtos financeiros que mais se adequam ao seu perfil de investidor. Então basicamente existe uma limitação de recursos entre bancos digitais e contas de pagamentos. E é por isso que esse vídeo é tão importante, porque ele vai te ajudar a entender melhor o que é um banco digital, o que é uma conta de pagamentos e quais os benefícios você pode extrair de cada instituição. Então começando aqui com o número 1 da nossa lista, lembrando que esse ranking está ranqueando as contas digitais, as contas de pagamentos, levando em consideração a rentabilidade ou da sua conta remunerada ou dos seus investimentos em CDBs. Em primeiro lugar nós temos o Banco Inter. Como vocês que já acompanham aqui o canal sabem que o Banco Inter é uma das instituições que eu mais utilizo, uso hoje como a minha conta principal. E o Banco Inter, na minha opinião, sem dúvidas, é um dos melhores bancos digitais do Brasil. O Banco Inter é um banco e também uma corretora, além de ser uma conta global, onde você pode fazer os seus investimentos no Brasil e também no exterior. Quando você investe o seu dinheiro no Banco Inter, ele será aplicado em um CDB do próprio Banco Inter. E a rentabilidade do CDB de liquidez diária do Banco Inter hoje é de 98% do CDI. Eu coloquei ele em primeiro lugar dessa lista porque realmente é um dos CDBs que menos rendem hoje. Porém, você pode aumentar em até 2% a rentabilidade desse investimento participando de uma comunidade de investimento. Se você ainda não conhece ou não sabe como funciona, eu deixei tudo aqui nesse vídeo. No Banco Inter não basta você abrir a sua conta e colocar o seu dinheiro, pois ele não rende automaticamente. Então é necessário você fazer o investimento nesse CDB para que você comece a ter a rentabilidade. O aporte mínimo para você começar a fazer esse investimento é de R$50,00. E o CDB do Banco Inter é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobra até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Então, em termos de comparação aqui, nós vamos levar em consideração que você vai investir R$1 mil hoje e depois de um ano você vai resgatar esse investimento. Se você fizesse isso se baseando nas taxas de juros atuais de uma Selic em R$3,75 e um CDI de R$13,65, depois de um ano você resgataria, já descontando o imposto de renda, R$1.110. Em segundo lugar da nossa lista, a conta que é a queridinha dos brasileiros, mas que vem dando uma repercussão e vem dando o que falar principalmente porque decidiu fechar o capital social aqui no Brasil e agora só está no exterior. Estamos falando do Nubank. O Nubank eu nem preciso ficar falando muito aqui para vocês, porque a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo provavelmente já conhece a Nuconta. O dinheiro que é aplicado ali no Nubank, ele é revertido a um RDB, que é basicamente um CDB, porém ele não tem as mesmas características. O dinheiro rende 100% do CDI, porém, como vocês já sabem, somente depois de 30 dias. Então se você deixar o seu dinheiro ali no Nubank, na Nuconta, depois de 30 dias ele começa a render. Se você sacar o seu dinheiro antes, ele não rende absolutamente nada e se você tiver alguma dúvida sobre a rentabilidade do Nubank, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês. Uma outra alternativa são as caixinhas do Nubank, que rendem a partir do primeiro dia, que eu também vou deixar um outro vídeo para vocês aqui no card, onde eu comentei melhor, como você pode investir e ter um rendimento automaticamente. No Nubank, a partir de R$1 que o seu dinheiro já está lá, ele já começa a render e com as novas mudanças nessa conta digital, agora o Nubank passou a ter a cobertura do FGC. Antigamente você precisava ativar o RDB para você ter direito, agora simplesmente você deixando o seu dinheiro ali no Nuconta, você já tem essa proteção. Como o Nubank rende um pouquinho mais que o Banco Inter hoje, porém depois de 30 dias, se você investisse R$1.000 e fosse resgatar depois de um ano, você resgataria R$1.112. Agora em terceiro, quarto e quinto lugar nós temos três contas digitais. Em terceiro lugar o mercado pago, em quarto lugar a conta IT do Itaú, em quinto lugar a conta Bits do Bradesco. Eu já falei de todas essas instituições aqui no canal, então se você tiver alguma dúvida, basta você procurar aqui nos vídeos mais recentes, que você vai encontrar algum vídeo comentando sobre como funcionam essas instituições. Nessas três contas digitais, o seu dinheiro é investido em títulos públicos e não em CDBs. Porém, você tem a vantagem que todas elas rendem 100% do CDI e rendem automaticamente. Então a partir do momento em que você coloca o seu dinheiro ali, ele já passa a render desde o primeiro dia. No mercado pago, você tem uma rentabilidade automática a partir de um investimento de R$100, na conta IT a partir de R$1 e na conta Bits a partir de R$10. A diferença é que no mercado pago você conta com a proteção do FGC, na conta IT você conta com títulos públicos e na conta Bits você também conta com títulos públicos. Sinceramente, a segurança da conta IT e da conta Bits em relação a esse tipo de segurança analisando pelo FGC é muito segura porque a conta IT está vinculada ao Itaú e a conta Bits está vinculada ao Bradesco. Porém, o atento é que na conta IT, ultimamente eu vejo diversas pessoas reclamando que tiveram as suas contas invadidas, mas que depois tudo foi solucionado. Então, se você foi uma dessas pessoas, deixa para mim aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que o seu feedback pode ajudar muitas pessoas que estão pesquisando mais sobre a saúde financeira da instituição e também a sua segurança. Como todas elas rendem o mesmo percentual, se você investisse R$1.000, depois de um ano você também resgataria R$1.112. Em sexto lugar da nossa lista nós temos o C6 Bank. O C6 Bank é um banco de tal, uma corretora e também uma conta global. Exatamente como o Banco Inter, você consegue investir tanto no Brasil quanto no exterior. E o interessante do C6 Bank é que ele rende um pouquinho mais do que o CDB do Banco Inter. Hoje, aplicando o seu dinheiro no CDB de liquidez diária do C6 Bank, você tem uma rentabilidade de 102% do CDI. Exatamente como o Banco Inter, você não tem a rentabilidade automática. Para você ter o seu dinheiro rendendo, você precisa aplicar no CDB de liquidez diária do C6 Bank. E o aparte mínimo para você fazer esse investimento é de R$20. O C6 Bank também conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E se você investisse R$1.000, depois de um ano você resgataria R$1.115. Em sétimo lugar da nossa lista, nós temos a conta digital do PicPay. O PicPay fez várias mudanças recentemente na sua conta e eu já vou deixar um vídeo aqui no card para falar para vocês exatamente tudo o que aconteceu nessas mudanças. Agora, quando você deixa o seu dinheiro no PicPay, você tem a opção de você deixar o seu dinheiro atrelado a títulos públicos ou atrelado a um CDB. Quando você escolhe o título público, você não tem rentabilidade nenhuma, o que não é nenhuma vantagem. Então, vamos colocar aqui na nossa tabela que o dinheiro que você deixa no PicPay é direcionado ao CDB do PicPay Bank. O PicPay também rende 102% do CDI, porém, uma vantagem é que o seu dinheiro rende automaticamente. Então, a partir de R$1 que você colocou na conta, o seu dinheiro já passa a render. Agora, com essas novas mudanças, o PicPay passa a ter FGC e se você investisse R$1.000, como ele rende exatamente como o C6 Bank, depois de um ano você teria R$1.115. Agora, em oitavo lugar, nono, décimo e décimo primeiro, nós temos os CDBs que rendem 110% do CDI. Em oitavo lugar, nós temos o PagBank, que é uma instituição que vem chamando a atenção de muitas pessoas que, por mais que seja uma conta digital, você também consegue investir em renda fixa, renda variável, tesouro direto e você tem boas opções de CDBs. O principal CDB do PagBank é o CDB de 110% do CDI. Então, investindo o seu dinheiro, você está direcionando o seu investimento ao CDB do Banco Seguro. No PagBank, você tem a alternativa da conta rendeira, o que eu não acho benefício nenhum. Rende 100% do CDI, porém, somente no aniversário, exatamente como a poupança. Então, para você ter vantagens de verdade, é muito melhor você investir no CDB do PagBank, rendendo 110% do CDI, mas você precisará fazer o investimento. A boa notícia é que o aporte mínimo é de R$1, tem FGC, e se você investisse R$1.000, você resgataria depois de um ano R$1.124. Em nono lugar, nós temos o Banco BMG. Muitas pessoas pedem para eu fazer uma análise desse banco aqui, e eu já tenho um vídeo, mas muitas pessoas ainda não viram. Vou deixar para vocês aqui no card, porque o Banco BMG, ele atua como banco e também como uma corretora distribuindo alguns títulos. O dinheiro que você investe também fica direcionado a um CDB, rende 110% do CDI e tem um aporte mínimo de R$50. Tem FGC, e se você investisse R$1.000, você resgataria R$1.124. Agora, em décimo lugar, as duas instituições que vêm chamando a atenção de muitas pessoas por oferecerem boas opções de renda fixa, uma boa solidez e também boas promoções. Em nono lugar, o Banco Sofisa é um banco e também atua como uma corretora distribuindo outros tipos de investimentos, como CDBs, LCIs e LCAs. O dinheiro que você investe no Sofisa é direcionado ao CDB, rende 110% do CDI, você não tem rentabilidade automática e você tem um aporte mínimo de R$1 e também tem FGC. A boa notícia é que o Banco Sofisa ainda tem a sua promoção Indique e Ganhe, onde você pode abrir a sua conta, investir R$1.000 e ganhar R$50 de bônus. Para você entender melhor como funciona essa promoção, é só você ler aqui na descrição como você pode participar. Em primeiro lugar, o Banco Daicoval, que também é um banco e tem diversas opções de títulos em renda fixa. Eu deixei ele em primeiro lugar porque realmente hoje o Banco Daicoval vem oferecendo as melhores opções de investimentos na renda fixa, além de você ter a opção de investir no CDB, que rende 110% do CDI com o liquidez diária. Então o Daicoval é um banco e atua como uma corretora. O dinheiro não rende automaticamente, você precisa investir, você tem FGC e a boa notícia é que você ainda tem a promoção Indique e Ganhe. No Banco Daicoval, se você investir R$10.000 por 30 dias, no CDB de liquidez diária, depois de 30 dias você ganha R$100 de bônus. O interessante é que o Daicoval te dá R$200 por indicação. Então se você já tem conta no banco ou se você ainda não tem, você pode abrir, participar dessa promoção investindo e ganhando dinheiro e ainda ganhar R$200 para cada amigo que seguir as regras estabelecidas pelo Daicoval. Então aparecendo na tela aqui estão as informações das principais contas digitais, quais são os investimentos, se elas rendem ou não rendem automaticamente, quanto você teria investido R$1.000 depois de um ano. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter mais clareza sobre como investir, qual é a melhor e como você pode extrair o máximo de cada instituição. Só que para esse vídeo ficar ainda mais completo, eu quero que você deixe para mim aqui nos comentários. Qual banco digital ou conta de pagamento você utiliza como conta principal e por quê? Se você tem algum feedback positivo ou negativo sobre qualquer uma dessas instituições, comenta aí porque eu tenho certeza que o seu feedback pode ajudar muitas pessoas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram que é arroba canalflyfiz, porque esse tipo de conteúdo lá eu mando só que todos os dias. Tchau, agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!